Olá queridos rapaz, o Senhor Jesus exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia e já quero aproveitar este momento para agradecer ao nosso Deus por tudo aquilo que ele tem feito, por tudo aquilo que ele é quero agradecer a você que fez a sua inscrição aqui no canal no Youtube, seja muito bem-vindo aqui é uma família que o Senhor nos entregou para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor eu também quero aproveitar esta oportunidade para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração olha só o que a Bíblia nos diz lá em Marcos capítulo 9 versículo de número 23 e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer há momentos na nossa vida que o mais difícil é isso é continuar acreditando é continuar acreditando que o milagre vai acontecer mesmo quando os nossos olhos só enxergam o impossível é continuar acreditando que Deus vai restaurar a nossa casa quando as coisas estão desmoronando é continuar acreditando que Deus vai agir mesmo quando nós não vemos manifestação alguma dentro da situação o mais difícil é conseguir continuar a acreditar quando todas as coisas olham para nós e nos dizem que não vai dar certo mas aí o Senhor manda lhe dizer neste momento independente do que você está vendo independente do que você está vivendo independente do que você está contemplando apenas creia porque aquilo que saiu da boca de Deus para a sua vida para a sua casa para o seu ministério no tempo certo encontrará cumprimento aquilo que o Senhor ele falou ele vai realizar então creia decida levantar e acreditar mesmo quando pessoas batem na tua porta só para te lembrar que aquilo que você está buscando aquilo que você está orando aquilo que você está apresentando ao Senhor é impossível de acontecer decida acreditar mesmo quando todos duvidam de você decida acreditar mesmo quando o inimigo se levanta de uma maneira tão tremenda contra a tua história que o teu coração até se entristece se abala decida acreditar mesmo contra todas as circunstâncias decida acreditar quando ninguém mais acredita Deus ele manda lhe dizer tudo é possível ao que crer se você crer você vai ver sim Deus restaurando a tua família se você crer você vai ver sim Deus sarrando a tua história se você crer você vai ver sim o milagre do Senhor acontecendo na tua caminhada porque o Senhor ele é poderoso para fazer todas as coisas será que nós cremos que ele vai fazer o nosso milagre será que nós somos capazes de crer que o impossível vai acontecer não duvide da parte do Senhor porque ele é fiel ele é todo poderoso não há limitações para o nosso Deus mas para nós sim nós somos limitados e condicionados mas nós devemos nos levantar mesmo contra tudo e contra todos e decidir acreditar mesmo quando os nossos olhos não contemplam saída resposta e muito menos solução Deus manda lhe dizer creia porque vai ter milagre na tua história vai ter milagre na tua vida vai ter milagre na tua casa porque você serve um Deus que é fiel amém queridos glória a Jesus compartilha essa mensagem com alguém tem alguém precisando ouvir a palavra do Senhor assim como você ouviu guarda essa palavra profética porque na hora da dificuldade ela vai ser alimento pra tua alma pra tua fé que o Senhor lhe abençoe poderosamente te amo muito muito em Cristo Jesus fica na paz de Cristo beijo grande no coração amém